Oi pessoal, hoje neste primeiro vídeo da série Explorando os Balcãs com a minha filha, quero compartilhar uma experiência incrível que tive, nossa viagem pelos balcânicos. Bálticos versus balcânicos, qual a diferença? Os termos bálticos e balcânicos são frequentemente confundidos, mas referem-se a regiões distintas da Europa. Os países bálticos estão localizados no nordeste da Europa, países como a Estônia, Letônia e Lituânia. E os países balcânicos estão localizados no sudeste da Europa, que são os nove países os quais nós visitamos. Os Balcãs, ou Península Balcânica, são compostos por nove países e representam uma área geográfica no sudeste da Europa, com várias definições geográficas e históricas. A região dos Balcãs é rica em história, marcada por uma complexa interação de impérios, nações e culturas que moldaram suas fronteiras, arquitetura e cultura. Nós atravessamos várias fronteiras terrestres e recebemos alguns carimbos nos nossos passaportes, sendo cada fronteira marcada por sua peculiaridade. Visitamos países como a Croácia, Montenegro e a Bósnia, e cada lugar tinha algo único para nos oferecer. As paisagens eram de tirar o fôlego, com montanhas, praias e cidades históricas. Uma curiosidade sobre Sarajevo, capital da Bósnia e Zergovina, é que é conhecida como a Jerusalém dos Balcãs, devido à sua diversidade religiosa e cultural. A cidade abriga importantes comunidades muçulmanas, cristãs, ortodoxas e católicas, além de sinagogas, refletindo uma convivência histórica entre diferentes fés e culturas. Uma das melhores partes foi explorar a velha cidade do Brovnik, na Croácia, onde nos sentimos parte de um filme. Também nos divertimos muito fazendo um passeio de barco pela costa do Adriático até a ida de Lóquerum. Visitamos um dos mais famosos mosteiros do Vale das Meteoras, na Grécia, um lugar impressionante, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Visitamos também o Mosteiro de Rila, localizado nas montanhas Rila, na Bulgária, um dos mais importantes centros espirituais da Bulgária. Fundado no século X por São João de Rila, é conhecido por sua arquitetura impressionante e belos afrescos. O mosteiro é patrimônio mundial da Unesco. Estou super empolgada para compartilhar mais histórias e dicas sobre esta viagem incrível nos próximos vídeos. Não percam! Se você gostou, curta e se inscreva para acompanhar nossas aventuras. Até o próximo vídeo, se Deus quiser!